Música No primeiro compromisso formal da Comissão Especial de Investigação da Saúde foi definida a composição dos membros. Criada para apurar os problemas na área da saúde do município, a CEI terá prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 para a apresentação do relatório final. Foram eleitos como presidente Clécio Alves, vice-presidente Paulo Dyer e relator Elias Vaz. Além deles, completam a comissão Jorge Cajuru, Carlin Café, doutora Cristina e Cleibe Moraes. Presidente, serão duas reuniões semanais? Sim, são duas semanais, segunda e sexta, sendo que uma das duas será feita externamente em alguma unidade de saúde a deliberar e ser decidido por essa comissão, inclusive de madrugada. Essa comissão vai trabalhar de madrugada também em unidade de saúde em toda a cidade de Goiânia.